Aqui está um pé de couve, conhecido como couve de metro. Tem bastante mudas. E ele só não cresceu mais, porque ele saiu crescendo todo torto. Este pé de couve tem 3 metros de altura, mas ele chega a crescer mais de 5 metros. Por isso que ele é chamado de couve de metro. Aqui, ele só não está mais alto, porque é cheio de zigue-zague aqui. Ele cresceu todo torto, se ele tivesse crescido reto, ele estaria mais alto ainda. Mas ele chega a crescer mais de 5 metros de altura. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.